Tá tudo fechado Tá tudo parado Tá todo mundo isolado Isolado, aglomerado Tenho que viver comigo mesmo Não dá pra viver comigo mesmo Muito prazer Eu lhe apresento Você O prazer É todinho, meu tadinho Eu só não sei O que acontece Quem é que sabe? Vai saber, né? Tanta gente sabe tanto De repente alguém tá sabendo Finalmente eu posso usar A minha máscara Porque tá todo mundo Sando máscara A máscara É o tormento do momento Mas não se esqueçam Que máscara Tem acento Máscara Ainda tem acento Máscara Máscara Ainda tem acento Máscara 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 em Nenее Gustave 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 Jung Amigo Jung Tô bolado Máscara Mascaras pra todo lado Dear friends, Campo e Beltó Cabreiro I see the mask No mundo inteiro No mundo inteiro E onde eu tô bolado Planeta mascarado Eu corro pra que lado Eu corro pra que lado De dentro ou de fora Lá, Dó Todo mundo está em Si Tá todo mundo convidado A não esquecer do ano passado O ano da Prit Dois mil, dois mil, dois mil e vinte O ano do palpite Dois mil e vinte 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 Amém.